Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para cumprir a agenda em São Paulo. Ela vai participar da formatura de alunos do Pronatec, o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego. O repórter Leonardo Meira tem as informações ao vivo da capital paulista. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu. Bom dia a você que acompanha a programação aqui da TVNBR. São 3.800 alunos de vários cursos técnicos ou de formação inicial e continuada que celebram hoje a formatura aqui do Pronatec. Só no estado de São Paulo já são 870 mil matrículas e cursos do programa. Em todo o Brasil já são 5.800.000 beneficiados em 3.500 municípios. Hoje mais cedo eu conversei com o Geraldo Silva Oliveira. Ele trabalha como cobrador de ônibus aqui na Grande São Paulo e faz o curso técnico de eletricista de automóveis. Mesmo aos 38 anos, o Geraldo me disse que não quer perder as oportunidades de qualificação que são oferecidas no Brasil. E o mais engraçado é que o grande incentivo para o Geraldo começar a fazer o curso veio da esposa, que também está buscando desqualificar. Ela é aluna do curso técnico de enfermagem, também por meio do Pronatec. Em instantes, a cerimônia começa aqui em São Paulo e logo mais às 19h30 você pode conferir o depoimento do Geraldo e também uma matéria sobre a formatura que vai contar com a presença da presidenta Dilma. Voltamos com você aí no estúdio, Malu. Obrigada, Leonardo. E daqui a pouco a gente volta então ao vivo com a formatura dos alunos do Pronatec em São Paulo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.